Vamos começar logo esse episódio com ele, um veterinário de animais selvagens que conhece muitos zoológicos e aquários por todo o Brasil. Recebo hoje, meu amigo, Renato Leite Leonardo! Vem pra cá! Fala, cara! Tudo certo, meu amigo? Beleza, velho! É um prazer te conhecer pessoalmente e te receber aqui. Pô, o prazer é meu. É isso aí. Legal, cara. O prazer é meu estar aqui contigo. Eu já assisto já faz um tempo, já desde que tu começou aqui o podcast. E, pô, legal estar aqui falando contigo, discutir um pouquinho sobre um assunto que eu sou apaixonado, né? Sobre o meu trabalho em zoológico, em aquário. Vamos ver se eu consigo escorrer um pouquinho sobre essa área tão fascinante, né? Que a galera gosta muito e falar um pouquinho sobre algo diferente que eu tenho exercido junto com os parceiros aqui dos zoológicos, né? Show de bola, Renato. Então, hoje nós temos, como a maioria, aliás, como todos, eu acho que vieram aqui, um convidado apaixonado pelo que faz. Porém, um convidado que se declarou ouvinte. A audiência do nosso podcast, tá vendo só? Com certeza. O pessoal da área já está assistindo, você aí também compartilhe com os seus amigos, afinal, o podcast, né? Não tem só aqui, tem também nas plataformas, no Spotify, no Google Podcast e mais outras plataformas. Você pode ouvir indo pro seu trabalho, no transporte público, no trânsito, no banheiro. Cara, é pra você otimizar o seu tempo, ganhando um pouquinho de informação. E hoje, principalmente pra galera da biologia, zootecnia e principalmente veterinária, que quer seguir o ramo de animais silvestres, zoológicos, animais exóticos. Hoje a gente tem aqui um cara que tem uma experiência vasta aí nesse meio de zoológico, de aquário, de trabalho com animais aí silvestres e exóticos. E ele vai estar contando um pouquinho pra gente tudo isso a partir de agora. Não é mesmo, Renato? Isso! Isso!